Quando eu me propus a estar na chapa junto com Moema, a minha intenção era estar aqui no município de Laos de Freitas e a minha decisão naquele momento era de estar aqui no município de Laos de Freitas. Porém, depois da eleição, alguns deputados da coaligação, a qual eu fiquei como segunda suplente, foram eleitos. E a partir de novembro eu entrei em um diálogo, em uma construção com o senador, líder do PSD, presidente estadual, Otto Alencar. E a partir desse diálogo nós fizemos algumas construções que eu estou também discutindo com a nossa prefeita Moema Gramacho e com certeza a decisão que for tomada dessa construção, juntamente com Moema e Otto Alencar, vai ser para beneficiar o município de Laos de Freitas. Até porque quando eu me candidatei a deputada estadual, eu me candidatei porque eu tinha já um ano e meio como vereadora e via as necessidades de ter políticas estaduais fortalecidas dentro do município de Laos de Freitas e que infelizmente não existia um deputado para defender essas políticas dentro da Assembleia Legislativa. Então a minha intenção foi essa e hoje eu vejo que se eu for para a Assembleia Legislativa, com certeza essas políticas vão ser fortalecidas com o meu mandato.